Ciume, gesto, um olhar, muda o jeito, fecha a cara sem perceber E quando ligo não atende o telefone, e quando atende logo me chama pelo nome São coisas simples, tão difíceis de entender, o seu cuidado em excesso me faz crer Que lá no fundo o seu amor pode temer, e que cuidar de mim é a saída pra você Mas percebo então, sua respiração, quando eu te deixo sem saída De repente então, você sorri e olha pra mim